Este fim de semana, na FILE, em Lisboa, decorre o Pet Festival, o Salão dos Animais de Estimação e o Rodrigo Abreu está cá hoje para nos explicar o que vai acontecer por lá, Rodrigo. Muito bem, Filipe. Olá, obrigado. Olha, antes de mais, tenho de perguntar o que é que se passa aqui. Sim, trouxe aqui uns presentes para o Freddy. Oh, muito obrigado. Principalmente esta luva que vai dar imenso jeito, porque em vez dele arranhar os seus dedos vai poder arranhar. Isso é espetacular. Bem, malta que tem gatos, vocês sabem como isto é fixe. Isto é muito bom. Ele vai se passar com isto. Olha, dá cá, dá cá. Rita, vais utilizar já? Ele está debaixo do sofá e ele precisa chamar. Vamos já dar utilização à luva. Exato, sim. Para lá. O que mais é que fiz? Depois, para isto de férias e de viagem, para colocares aqui a tua comida. Também para ele beber água. Ok. Pronto. É pá que fiz. Muito obrigado. Aqui uns miminhos para ele também. Tu me senti no preço certo. Tu está muito... Exato. E mais um porta-sauves. Quando é que está a leica para passar assim a mãozinha? Olha, muito obrigado. Tenho mesmo que agradecer. Tenho mesmo que agradecer a esta marca que eu tenho uma pergunta específica. Eu juro que é uma pergunta honesta. Royal Canin ou Royal Canin? Eu nunca sei. Normalmente dizemos Royal Canin. Ok. Royal e... Royal Canin. Royal Canin. Muito bem. Mas, de qualquer forma, está... Serve, desde que seja esta a marca. Olha, vamos lá saber então o que é que vai acontecer. A partir de hoje, não é? Começa já hoje o Pet Festival? Começou hoje, começou hoje às 10 da manhã. O Pet Festival é um evento em que se reúne o maior número possível de animais de companhia. E em especial incidência para cavalos, cães e gatos. Já estão inscritos? As pessoas que vão não podem levar o seu animal? Não, não. Só quem vai participar... Havia uma pré-inscrição. Aliás, falando aqui um bocadinho da exposição de gatos, são duas exposições, duas exposições internacionais. Qualquer gato pode participar. Não é necessário ser um gato de raça, qualquer gato pode participar. Ok. Acho justo. Acho justo. Senhor Donald Trump, apanha os olhos nisto. Também não importa a idade. Podem ser desde gatinhos a gatos adultos a gatos um bocadinho mais sêneros. E lá está, desde que caja uma pré-inscrição, com algum tempo... E há provas, não é? Não só de... Para além dos gatos, temos também a parte dos cães. Pronto, temos mostras de várias raças de cães. Temos um espaço que a mim é muito querido, que é um espaço associado às associações. Ok. Que fazem um trabalho muito importante neste país. Sim, sim, é verdade. E temos uma grande estima por elas. E temos também várias atividades. Uma delas é a prova de agility. Também está aberto, requeriu uma pré-inscrição. Mas fica já o convite para as pessoas que, com antecedência, quiserem participar no próximo ano, estarem atentas. Exatamente, exato. Se o voscão dá a pata, fiquem atentos. No próximo ano, de certeza, haverá mais. E eu gostava de te perguntar... Já terminaste, desculpa. Só para terminar. Começa amanhã. Os cães é só amanhã, não é? Gatos e pães, amanhã. Ok. Pronto. Entretanto, as provas de cavalo já iniciaram, mas os gatos e os cães, amanhã. Eu gostava de te perguntar, e porque trouxeste também, precisamente, comida para os animais. Este é um dos pontos mais difíceis para quem é dono de um animal, mas mais importante para um animal também é o tipo de alimentação que ele come, não é? É, principalmente, a fase em que está. Ou seja, as necessidades de um gatinho são diferentes de um gato adulto ou de um gato cânero. Um gato castrado tem outras necessidades. Exatamente. E se calhar reparaste que o teu gato... Eu tive de mudar a relação. ... começou a ficar um bocadinho mais... Está um bicho, está um bicho. Parece-me ao ginásio, no fundo, parece-me ao ginásio. E é muito importante, não só a fase em que se encontra, mas também o facto de ser castrado ou não. E, neste caso, convém alterar a alimentação a partir do momento em que o gato é castrado. Olha, tu trouxeste aqui isto, que eu agradeço mais uma vez por teres trazido isto, é um bebedor de água. Mas uma das coisas que eu vi que era recomendado é oferecer água da torneira, mesmo a correr. Sim, sim, sim. Eles adoram, não é? Eles passam-se com isso. Aliás, tudo que envolve, principalmente com gatos, tudo que envolve o movimento, porque um gato é um caçador e está sempre a ver onde é que há objetos e movimento. E a parte da água também é bastante importante. Uma das formas que ajudar a essa parte é juntar a alimentação úmida, a alimentação cega, pode ajudar também a essa ingestão de água também. Uma das... eu presumo que seja uma das coisas mais difíceis de... para quem é inexperiente numa relação com o animal, seja adequar a esta comida. Que mitos ou que grandes erros é que se fazem nesta área, visto que é... Há um sentimento de culpa, às vezes, porque normalmente, hoje em dia, com a atividade que temos, saímos de casa de manhã e chegamos a casa à noite. Sim, isso é verdade. E há sempre tendência de chegar a casa e dizer, ok, tu ficaste o dia todo sozinho, eu vou-te... prendinhas agora, não é? Vou-te compensar por isso. E há recompensas. As recompensas não há problema. Agora, temos é que ajustar essas recompensas à alimentação. Ou seja, dar um bocadinho menos se damos mais recompensas. Ok, exatamente. Pode ser alimento úmido, pode ser outro tipo de recompensa, mas é sempre necessário ajustar também a dose diária que se dá. E faz-se tanto aos gatos como aos cães aquela história de, portaste-te bem, fizeste o cocô e o xixi lá no sítio e toma uma prendinha agora. O reforço positivo é sempre por aconselhado. Qualquer animal isto funciona, não é? Sim, sim, sim. Apesar de, tu dizes que é preciso ter cuidado porque estas recompensas depois se interferirem. Lá está com a alimentação, podem levar a obesidade. Sim, sim, exatamente. É preciso ajustar sempre a quantidade de recompensas, também há a quantidade de alimento que se dá. Olha, uma das coisas que eu tenho de falar é, e isto foi uma grande surpresa para mim, porque eu não tinha... Tivemos animais a vida toda, mas em casa dos meus pais, no campo, solos, é outra coisa. E eu tenho um gato porque vivo num apartamento e acho que é injusto ter um cão, porque não posso deixá-lo sozinho e não tenho tempo a passeá-lo todos os dias. E acho que é mesmo injusto. O gato é muito mais autónomo. Mas uma das coisas, já que estamos a falar de alimentação, uma das coisas que eu reparei é que há alturas da minha vida em que eu dou por mim a pagar mais pela comida do animal do que pela minha própria. Isto quer dizer que tu, a comprar as coisas erradas, existem truques ou dicas que possas dar para escolher a coisa certa para cada animal? Há determinado alimento que é específico para determinado... Há uns alimentos que são os mesmos específicos para determinada raça, mas também há uns mais generalistas. Desculpa interromper-te, uma das coisas que eu gostava que abordasses também é que nem sempre, se calhar nem sempre a comida mais cara tem que ser necessariamente a melhor comida, não é? O que é importante é, porque eu se comprar uma alimentação que seja mais barata, mas que tiver de há grandes quantidades, ao final do dia vai-me acabar por ser mais dispendiosa. Exatamente, sim. Se eu der... E menos rica em determinados nutrientes que o animal precisa. Para além disso, para além de ser mais dispendiosa, não vai fornecer os nutrientes necessários para aquele animal. Claro. Escolhendo uma alimentação adequada e a dosagem recomendada vai provocar que o custo diário seja bastante mais reduzido. Exatamente. Eu acho que é muito importante por vezes fazer contas, ou seja, e fazer contas dia-a-dia, pronto. Eu vejo o preço por quilo e depois perceber quanto é que... Porque se nós pagamos 10, por exemplo, mas temos que dar 20, é preferível comprar uma que seja 20 e que tenha que dar 5. Até porque depois vês o efeito no próprio animal, na maneira como ele come, quando ele brinca. Não só uma redução mesmo do preço, mas é visível. O pelo... Exatamente, exatamente. O pelo, as fezes, o trabalho que se tem de fazer limpar, o cheiro. As fezes é a parte mais divertida, Malta. Para quem não tem animais em casa, é muito divertido. Uma das maneiras de reduzir isso é com uma boa alimentação. Exatamente. Olha, Rodrigo, tenho mesmo que agradecer por terem vindo até aqui. Só relembrar que o Pet Festival já começou, começou hoje e vai durar durante o resto do fim de semana, dia 4 e 5. Ainda estará e haverá então mostras, muitos animais, cães, gatos, cavalos, répteis. Estão todos convidados para passar na FIL em Lisboa, onde está a acontecer então o Pet Festival Rodrigo. Mais uma vez, obrigado por todas estas prendinhas. Fica bem. Rita, é contigo.